Olá a todos, sou o professor Luiz Carlos, professor de educação física da Rede Municipal de São Vicente da escola Manuel Nascimento Júnior, no bairro Jockey Club. Venho sugerir uma atividade que vai trabalhar uma das principais habilidades das crianças de 3 a 6 anos que é o agachar, o engatinhar e o rastejar. Materiais para a confecção da cabana de papelão. Vamos precisar de uma tesoura ou estilete grande, chame um adulto para ajudar a cortar. Sugestão de medida, papelão, de 180 a 120 centímetros. E um pote de sorvete cheio de água ou areia para fixar o papelão no chão. Vai fixar bem, ó. Olha o bebê passando. Passa ele, né? Vai! Vai! Vai, bebê! Vai! Uhul!